Havia três corvos à espreita De lá pra cá, rei, rá, rá, rá Negros como as noites de Shangri-La Um deles disse a sussurrar Mas o que temos pra jantar Há de ser isto apenas e nada mais Um homem caído a definhar De lá pra cá, rei, rá, rá, rá Negro como os devotos de Oxalá Ali deitado sem respirar Os corvos viam o seu jantar Há de ser isto apenas e nada mais Mas eis que chega a ela andar De lá pra cá, rei, rá, rá, rá Branca como se descesse de Asgar Tocou um homem sem vacilar Que levantou-se bem de estar Há de ser isto apenas e nada mais Um índio que se aproxima De lá pra cá, rei, rá, 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 rá Era um descendente Chacriabá Juntou-se ao homem e à mulher E se olharam todos de pé Há de ser isto apenas e nada mais Um estrangeiro a mirar De lá pra cá, rei, rá, 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 rá No alto seu escarro é nuclear Nos galhos deste tal Brasil Os corvos zombam do fuzil Há de ser isto apenas e nada mais De lá pra cá, rei, rá, rá, rá Há de ser isto apenas e nada mais